Olá, galera! Estamos mais uma vez aqui para mandar os abraços da semana. Quero começar a mandar um abraço para a Glauciene, que assiste os nossos vídeos. Um abraço para a Cláudia Regina, da Alemanha, que está assistindo os nossos vídeos. Quero também deixar um abraço para a nossa prima Edilma Tamura, que está lá no Japão assistindo os nossos programas. Um abraço também para a Ana Regina. Ana Regina, um abraço e obrigado por estar assistindo os nossos vídeos. E quero dizer para você que adorei seu bebê, muito lindo, tá? E um abraço. Quero também deixar um abraço para um casal maravilhoso, para a Lizzie Teles e o Danilo, e a filhinha deles também, a Lívia. Um abraço. E quero dizer para a galera que continue assistindo os nossos vídeos, compartilhando, curtindo, e assistindo também as entrevistas, a Lala Fala, os quadros e interação, assista e compartilhe. E Deus abençoe a todos que estão aí nos ajudando a divulgar os talentos. Tchau! Beijo! Galera, com vocês, Madame Rodin, teu nome? Álvaro. O Álvaro, o Juliano e o André. Acertei! E aqui a Carla Radonis. Cumprimenta o tio aqui, Carla. Oi, sim. Oi. Olha só, galera, a gente está voltando com eles aqui, e é muito importante a gente começar o ano, mas a gente já começou o ano, e na verdade isso aqui é o terceiro, ou o quarto, o Leland Portis fala com, aí já perdi as contas. Mas assim, é muito importante a gente começar com boa música. Então, antes de qualquer coisa, solta um pedaço de um som gostoso, uma música aí, para a galera que não conhece ainda, que está conhecendo, quem conhece, curte vocês aí. Vamos lá! Vamos lá! I pray that you, you're here to stay. Everything you want, you've got it. Everything you need, you've got it. Everything you want, you've got it, baby. I pray that you, you've got it. E eu te amo Do the things you do It's the thing you want You got it It's the thing you win You got it Better to sing it all You got it Baby Yeah Ah, madame Rodin. Carla, vamos dar uma retrospectiva, assim, um simplificar a parada aí. Madame Rodin, tem quantos anos de trabalho já? Vamos fazer um ano. Fazer um ano, ó. Já não começou ontem. E já tocou em algumas casas aqui, em Billy. Não, mas tocamos já em faças particular. Ah, então. Já tocou. E não nos chamaram ainda pra tocar. Não, mas vamos chamar. Vamos chamar com certeza. Não, nós estávamos, como a gente falou, nós estávamos fazendo música. Ah, sim, sim. Ensaiando em casa. Se você assistir aí de novo, vocês vão ver ali que da outra vez que ela veio, que eles falaram que eles iam fazer um laboratório, que eles iam montar um... E eu tô aqui, inclusive, com um single deles aqui, tá? Um presente aqui pra gente aqui, tá? Quem sabe aí a gente solta. Dá um zoom aqui, Toné, vai dar um zoom aqui. Talvez a gente solta aí pra vocês aí um pedacinho no final lá pra vocês ouvirem. Madalini Rodan, muito gostoso. Eles têm um clipe com a gente aí. Eu boto o link no final pra vocês aí também, pra vocês estarem visitando. Quem não tá na internet aí, pode ouvir eles visitando aí o canal nosso que tá aqui embaixo aqui, tá bom? A gente vai soltar aí pra vocês aí que não estão na internet pra assistir. Beleza? Viu lá? Carla, é claro que 2014 promete muito pra todos nós. Mas o que a gente pode esperar aí de novidades aí da Madalini Rodan? Então, o que a gente quer, vamos mostrar as nossas músicas. Nós fizemos um EP com quatro músicas, duas próprias. Nós fizemos duas releituras, a gente vai tocar um pedacinho depois que vai acontecer. E nossa intenção é justamente começar a tocar nas casas de Joinville e onde mais nos chamarem. Vou convidar vocês pra estar procurando a Muji. A Muji lá pra cadastrar a banda lá, pra participar de algumas coisas. Que quem tá na Muji, todos os músicos aqui de Joinville e região que estiverem assistindo aí, aqui no sul do estado, do norte do estado de Santa Catarina, pode estar procurando aí a Muji aí, tá se filiando aí pra ter convênios e participar de alguns shows, inclusive pagos aí, com música autoral. Um abraço, pessoal, lá da Muji. Ô, Carla, solta mais alguma coisa aí pra gente ouvir aí e a gente conversa mais aí. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! Praticando o sexo como um jogo de azar. Uma noite ela me disse quero me apaixonar. Como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarme de um louco de beijo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar, eu ligo o rádio e blá, 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 eu te amo Blá, 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 eu te amo Blá, 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 eu te amo A Carla Raduns aí, quem conhece ela sabe, ela prima pela qualidade Ô Carla, vamos falar então da Madame Roudan, está aqui para frente então Sim Para a galera Vocês estão buscando um repertório, que nem você já falou Para vocês juntarem, está aqui já um app single É assim que fala, né? Um app single que é a NER É um meio sonho já nosso realizado Como a gente te falou na primeira entrevista Nós estávamos no laboratório criando música, arranjos E a gente preferiu ficar concentrado em fazer música própria e conseguimos gravar um EP Vamos falar de, qual que é o estúdio? Toca 88 Opa, Toca 88 aí Do nosso amigo Ronaldo Do Ronaldo, Ronaldo, um abraço para você Gravou o João Gabriel, a gente fez alguns clipes lá também, lá na palha dele Um abração para a galera do Toca 88, tá bom? É, a gente sabe que, não, o que está, o rock nunca sai Nunca sai de cena, sempre ele tem a trupe ali, a tribo deles, né? Assim, atualmente, comercialmente, nós não temos nenhuma banda grande nacional Ou eu estou enganado, temos alguma banda grande nacional agora, assim, estourada, estouradaça, assim? Não, em evidência não tem nada Nada, né? Hoje não tem Mas a gente tem aí grandes nomes, como a gente falou aqui com a outra madame Que estava aqui no último programa É, que tem muita coisa gostosa Principalmente, creio eu, dos anos 90 pra cá, né? Alguma coisa saindo dos anos 80, dos anos 90, né? E, na minha opinião, pode parecer ruim, mas não é ruim Porque eu acho que tem espaço para grandes bandas agora aparecerem, né? Porque a gente sabe que o sucesso, ele é estranho Ele entra num ritmo, dali pouco sai, entra outro ritmo É cíclico, né? É cíclico Quem lembra da lambada? A galera nova, igual eu, lembra da lambada? A lambada parecia que seja eterna Lembra, lembra, com nojo Pois é, a lambada veio e acabou Há pouco tempo aí a gente teve um... É, vou falar do que está passando agora para a gente não queimar com a galera, né? Mas teve uns ritmos aí também do norte do país aí que entrou, parecia que ia ficar e sumiu E se você falar, por exemplo, eu falei em Pink Floyd, né? Porque eu sou meio apaixonado pelo Pink Floyd Mas tem grandes bandas, tanto de rock quanto de pop rock Que vem dos anos 90, tanto nacionais como internacionais Que elas não saíram, elas se manteram aí Assim como, na verdade, todos os ritmos que a gente tem aí já Ritmos antigos aí, você tem grandes nomes em cada... É que também é o seguinte, Léo, tem uma confusão que é feita quando a banda para para desenvolver um trabalho Entra num estúdio para gravar, tá? Ela sai da mídia por esse motivo ou quando está em turnê E não aparece a gente tem televisão Porque a gente está muito acostumado aqui no Brasil com esse tipo de trabalho Que é a... Para o programa de um talk show TV Sim, entendeu? Lá fora isso não existe, não ocorre, entendeu? E que isso aí na verdade impulsiona a mídia da banda Mas musicalmente falando, isso acaba Acaba muito, muito, muito com o fato de você conseguir trabalhar De uma maneira de atingir uma grande massa Uma grande massa Sem ser, sem ser com essa parte da televisão Que na verdade, a essência do músico é tocar Com certeza, com certeza Aí você olha como apareceu uma matéria essa semana na internet Talvez alguém possa ter visto Sobre o Super Bowl americano As críticas que o baixista do Red Watch de Peppers tocando Desplugado Que foi uma exigência dela Então é o seguinte, até que ponto a gente como banda Como músico A gente tem que ceder esses anseios da mídia de massa E fazer uma coisa que a gente não é condizente com a natureza nossa Que é tocar, é isso aqui Com certeza Com certeza Com certeza Tá complicado, né? E assim, é bom que se deixe bem claro Que cada ritmo A gente respeita todos os ritmos Tem quem não respeite Mas no caso aqui da Memoriza A gente trabalha com música Então a gente respeita todos os ritmos Só que a galera, às vezes Que tá chegando Não tem a visão que a Madame Rodin tem Uma visão de aplaudir quem tá em cena Quem já esteve em cena De trazer grandes nomes No trabalho Essa última música de quem é? Essa que vocês tocaram agora? Lobão Lobão Olha só, cara Lobão Engraçado que a Carla tem um jeito meio assim De Lobão também, né Carla? Ah, eu gosto desse mesmo Tem piramento assim Não, Lobão é fantástico Você vê que no caso do rock Se você puxar dez nomes Ele vai concordar comigo Se você puxar dez nomes do rock São dez pensadores É uma São dez caprichas Formadores de opinião Formadores de opinião Isso é muito legal Além da música Todas as Não tô falando aqui de um ritmo ou de outro não Mas a música Na parte Principalmente do rock Ela sempre traz mensagens E atrás das bandas Sempre tem os pensadores Informadores de opinião É muito legal Isso você falou Acreditei o que o pessoal vai concordar comigo Assim, o que eu vou dizer Hoje Tá Tá muito complicado Tá Essa transmissão da mensagem Os valores Até mesmo porque assim Ah, pensavam no rock Em anos 60, 70 A galera tudo muito louca Morrendo da droga Tá, mas tinha uma ideologia Tinha Tinha Sexo, droga Era paz e amor Em função da época que se vivia Com guerra e tudo mais Era uma pseudo-fuga Tá Sim Mas e hoje O que a gente tem hoje Essa é a grande questão Tá Vamos falar a verdade O cenário musical brasileiro Tá Ditado pela mídia Está uma porcaria Infelizmente Tá Você para pra analisar Você vai deixar assim Cada um Lógico, né Tem o seu gosto Não se discute Entre aspas, né Mas assim Acho que Cabe discutir aquilo Que realmente é bom E transmite alguma coisa É como eu falei aqui O que a tua filha Ou o teu filhinho Pequenininho Tá cantando Então às vezes Ele tava cantando Uma coisa que não é Pra idade dele Não Eu não tô aqui Desvalorizando ninguém Mas a gente sempre fala Aqui no programa Quem assiste a gente Aí pela internet Sabe Que aqui no Lennon Portes No canal do Lennon Portes Aqui no caso A gente sempre Tá batendo nessa tecla Poxa Vamos ouvir coisa boa Porque se todo mundo Ouvir coisa boa As coisas que não são boas Perecem Acabam Some Né E fica o que é bom Claro que Pra cada local Existe um tipo de música Como eu já falei aqui O cara não vai no rodeio Quer ouvir ópera no rodeio No rodeio vai estar tocando músicas Que são de rodeio Mas é interessante Que você Primeiro que você segure A raiz da história Como a gente já falou aqui Se você tirar A raiz da árvore Ela tomba E aqui a gente vê Que tem uma cultura Que tem um conhecimento Que não é um cara Que pega uma guitarra E começa a gritar E fazer sons Sem sentido E outra coisa também A música Por ela ser Uma linguagem Mundial Não importa a letra Se bem que importa a letra Porque aí você perde a mensagem Mas assim A música Tem música Que você gosta de ouvir E você Às vezes não sabe A mensagem Aí se alguém chega pra você Você diz Não, mas é É inglês É japonês É alemão Cara Então vai buscar Busca Busca Tem traduções Hoje tem a Google Tradutora Você pode traduzir Ou vai estudar Né meu amigo Vamos estudar Pra gente saber A língua estrangeira Que é tão gostoso De ouvir Madame Rodin Agora toca pra vocês Dose de morfina 3, 2, 1 Vai Se tem um bar Se não passar a dor Me faz Menina Marina Se eu não suportar Ninguém quer desistir Vou botar do uísque Onde de você chegar Então eu vou estar com um sorriso no rosto Pra esquecer o desgosto Quero ser você Então eu vou dançar Em pé sozinha Qualquer coisa que toque Se for um rock Melhor o livro O último cigarro Vou acender agora As horas vão passando E já vai amanhecer Mas por cada sombra fina Sem cantar Na espírita O pensamento Em você A humanidade É diferente O destino É uma tempência O que é que eu vou fazer Especial Na espírita Sem cantar Na espírita O pensamento Sem você Sem você A realidade É diferente O destino É uma tempência O que é que eu vou fazer De te estar agora Com um sorriso no rosto Me esquecer o desgosto Que eu tinha com você Poder estar dançando E em pé sozinha Qualquer coisa que toque Se for um rock Melhor a música O que é que eu vou fazer Devia estar agora com um sorriso no rosto Esquecer o discurso Que era ser você Devia estar cançando e estar sozinha Qualquer coisa que toque se for um rock Melhor ainda Eu acho que a Madame Rodin pegou Rita Lee A Elisa Regina bateu um liquidificador e saiu essa música aí Então, é isso aí mesmo Olha que eu sou fã das duas e... Olha só, olha só, olha só Vamos começar de cada um assim Tu, qual é a sua influência? A minha influência é um pouco mais pesada Mais puxada por rap Mas não tem problema, fala os nomes aí pra gente saber O principal de todos eu acho que é Zach Wilde O atual que é este vocalista do Black Lives Matter do S7 Opa! Fala a influência tu aí Eu também tenho várias influências Eu sou um pouco mais eclético dentro do rock'n'roll principalmente Porque eu gosto desde o B.B. King que eu sou apaixonado por blues Eric Clapton Steve Ray Vaughan pra mim é um dos caras que... Como o Uau Sei lá, eu não sei nem o que falar Aí passando mais pra parte um pouco mais pesada Tem bandas nacionais que eu gosto bastante Que é o Corsos Que é uma banda de trash bem pesada Uma banda que eu gosto bastante Motorhead também E tem várias coisas dentro do rock'n'roll assim Mas tudo mais... Eu tô curioso pra saber de ti Fala pra galera Capaz Ah, Pink Floyd Em primeiro lugar, né Tem a Bíblia, né Pra quem gosta de tocar violão e cantar É o disco, né Não desmerecendo, né Porque tem tanta coisa assim Agora pra tocar, pra fazer bares Cada segmento, pra mim, né O meu segmento Pra fazer bar, né Mais música ao vivo, assim Barzinho Muita coisa brasileira como Capital, Legião O pop rock de qualidade, né Mais antigo, né E muita coisa regionalista também, né Com o Expresso Rural Que eu acho maravilhoso E vamos voltar um pouquinho mais Trabalhando com banda, tá A influência, como a gente teve Mais de uma banda É o Rock'n'Rolls anos 60 Nacional, que é muito esquecido Que é Secos e Molhados Secos e Molhados Medo em Brasil O Terço Casa das Máquinas Casa das Máquinas Olha só Bandas que hoje, infelizmente Você para pra analisar Se você oferecer o caixa de 5 mil reais Eles vêm tocar Pois é É uma pena Não, e tem banda europeia aí Que eu sei de bandas aí Que fizeram sucesso, sucesso Nos anos 80 aí Que também tá quase assim, cara Vêm tocar aqui no sul do país Aqui, no bandas europeias Por valores que tu Que tu fica triste, assim Bandas que fizeram a nossa infância Que eu pequeno ouvia bastante Eu sou lá do Pantanal Mas eu ouvi cada coisa Que você não acredita se eu te falar E assim é A galera do país inteiro A gente é muito Aqui no Brasil A gente é muito influenciado A não ser até que ponto é bom Não sei até que ponto é ruim Mas a gente é bem influenciado Por culturas estrangeiras Amalhos que vêm pra piores E Amalhos que vêm pra bem Fala a verdade Bom, então, olha só Eu quero mandar um abraço agora Pra galera do Comanches Que logo, logo vai estar aqui Quero mandar uma abração Mesmo, mesmo, mesmo Pra galera do Canela Brasil Que tá meio parado ali Que a gente ama tanto Mandar pra Fireans Que a gente tá esperando aqui E um grande abraço Pra banda que eu conheci Há pouco tempo E tô apaixonado Que é a Miopia Que eles já falaram Que vão estar aqui Miopia é muito Olha, eu tenho um som muito gostoso Eu acho que a galera vai adorar Tá? Hoje aconteceu uma coisa Muito legal Hoje de manhã Não sei por que Cargas d'águas Aí a gente sempre tem Coincidências E nesse caso foi uma coincidência Maravilhosa Eu quero mandar um abraço Gente, eu sou cegueta Tá, galera? A Lizzy sabe aí A Lizzy A Lizzy tá por dentro De meus olhos Mas eu vou dar um jeito Em óculos Mas assim, ó Eu quero mandar um abraço Lá na Alemanha Pra uma amiga nossa Cláudia Regina Bello Eu acho que é assim que fala A Cláudia Regina Fez uma amizade com a gente hoje Porque a gente tava escutando Madame Rodin Assistindo Tô toda arrepiada aqui, ó Assistindo a entrevista Que a gente teve aqui Com a Madame Rodin Fizemos uma amizade boa E ela mandou um abração pra Carla Estudou com a Carla no colégio E eu fiquei muito feliz assim Porque a amizade é uma coisa tão gostosa E eu sei que tem gente Que fala mal aí das redes sociais Mas, assim Eu tenho amizade pela Carla Que a Carla sabe E aí a hora que ela falou assim Meu, você entrevistou Uma grande amiga minha Que estudou comigo Manda beijo Manda abraço Fala pra ela Que eu tô apaixonada Pela banda e tal E aí, um abraço pra você Nossa, olha Que surpresa mesmo, né? Estudou com ela Cláudia, um beijão A gente começou a conversar no passado Graças ao Face Nós temos um grupo Até da escola Onde já tem uns 500 alunos Que estamos falando E a Carla estudou comigo Amorando longe E assim Poxa, que emoção Legal Fala na Alemanha Inclusive ela vai estar aqui O mês que vem aqui A gente vai contar a história dela Que é uma brasileira Que faz sucesso na Alemanha Trabalhando aí com restauração Trabalhando Ela tem uma grande marca lá Inclusive a gente vai fazer Um sorteio aí pro inverno Que lindo trabalho da Cláudia Próximo inverno É maravilhoso Ela tem Ela tem um trabalho maravilhoso E a próxima música Eu sei que a gente vai Tanto eu quanto vocês Vamos homenagear ela Sim, com certeza É Cláudia Cláudia é chará do meu filho Que vai nascer Obrigada por falar de mim Do Cláudio Não tenho culpa se você engordou Não vá pensando que eu vou me casar Mulher de músico é a música E o meu amor é rock'n'roll E por favor não me procure mais Eu só quero é viver em paz Não me obrigue a me suicidar A me matar por rock'n'roll A me matar por rock'n'roll Porque eu só penso em rock'n'roll Eu só canso rock'n'roll Eu só canso rock'n'roll Rock'n'roll A minha vida é rock'n'roll Na sua casa eu não entro mais Sua família te rimou demais Não quero ser mais um capricho seu Eu quero mesmo é rock'n'roll A minha hora ainda não chegou Eu só me vi como um passarinho Eu gosto mesmo é de voar sozinho A minha vida é rock'n'roll Porque eu só penso em rock'n'roll Eu só canso rock'n'roll Eu só respiro rock'n'roll A minha vida é rock'n'roll Eu só canso rock'n'roll A minha vida é rock'n'roll Eu só canso rock'n'roll Antes da gente finalizar E pedir a última música deles Ainda vou fazer mais um pouquinho Eu quero pedir pra vocês aí Pra vocês comentarem Como sempre Compartilharem o clipe Avisar a galera aí Que estamos com novidades Chegando aí Vai ter um novo quadro de culinária Com a Ney Que nem nome tem ainda Tô pedindo pra galera Já vem alguns nomes aí Mas vem os nomes Adon Me ajuda aí Eu preciso de um nome legal E grupado, tá bom? Hoje a gente vai fazer Cozinha no Canema Vai ficar chato Eu queria um nome legal Um nome inteligente E aí galera do Face Me ajuda, por favor? O que mais dá pra gente falar aí Em 2014, Madame Rodin? Com essa nova formação Madame Rodin A gente espera Que a gente consiga Executar um trabalho Diretamente Trabalhando com eventos Principalmente Formaturas, casamentos Porque ampliando o repertório A gente tem uma gama maior Dentro dessa proposta também Tá como a gente tem Bastante versatilidade em cordas Trabalhar também Com a questão de bares à noite A gente quer fazer o que? Trabalhar tocando Pra música Vim trazer o retorno pra gente Pra gente poder curtear o nosso trabalho Sendo gravação de CD Que são de equipamentos Andar com as próprias pernas Exatamente Porque assim Hoje infelizmente Aqui não é a nossa vontade Mas a gente não consegue Viver de música Na verdade a gente Deveria sobreviver Porque assim Dentro da proposta Estilo que a gente gosta A gente não está Pretendendo sair Caso a gente tenha Essa possibilidade De executar evento A gente vai agregar Novos músicos Contratados Isso sempre dentro do consenso Todo conversado com a mãe Uma banda Porque a gente tem que falar A mesma linguagem Hoje você vê Banda começando E acabando Eu falo pra ti A minha parte Que é mais a produção musical A gente tem bastante músicos Da época antiga Até mesmo Trabalhando junto com a Comanches Banda Tripérico Tinha várias bandas Antigas de minha vida Que podem nos trazer Bastante coisa Em função De agregar valor Nesse trabalho que você está fazendo Ai que legal Será que dava Para você deixar Pelo menos Um telefone Ou alguma coisa De repente Um site Um blog Para vocês contratarem Nessa banda 9693 5405 Código 47 Isso 447 Tem 8476 3828 Só ligar pra gente Marcal Bom dia Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse programa Tá bom A gente tem bastante coisa Para fazer para vocês Aos poucos A gente vai soltando Para vocês Eu quero agradecer Muito, muito mesmo Vocês terem vindo aqui Fazer o bis Com a gente Primeiro bis Tinha que ser A Madame Rogan A Carla Poder voltar E por essa surpresa Que eu ganhei Legal A Carla Ela é muito querida É uma amiga nossa De Facebook Já falei isso No outro programa Estou repetindo aqui E assim São pessoas Ela O guitarista Esqueci o nome O André O André São pessoas Muito queridas A galera nova Que está chegando A gente Aos poucos A gente vai fazer Uma amizade boa Com eles também E vamos ver Se a gente faz Um triz De repente Ao final de ano Um abraço Para vocês Fiquem agora Com Madame Rodin Uma amizade boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL